Boa tarde a todas, a todos. Vamos dar início a essa audiência pública da Comissão do Cumpra-se com o tema da política democrática de drogas. Já fizemos várias vezes audiências dessa natureza, temos autoridades, ativistas, pesquisadores, vamos compor uma mesa rotativa, depois a gente vai explicar como é, e vamos ouvir depoimentos de pessoas que são vítimas de injustiças em relação a esses temas. Então, eu convido, peço um pouco de silêncio, as pessoas sentarem, ocuparem suas bancadas, vamos proceder à votação nominal. Quem está de acordo, fique como está aprovado. Então, vamos compor a mesa, como eu disse, rotativa, depois outras pessoas vão entrando na mesa. Convidamos a Nádia Carvalho, da Renfa, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Uma honra aqui estar com a Nádia, a Renfa é parceira antiga. Convido para compor a mesa, Lúcia Helena Silvia Barros de Oliveira, Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A Defensoria também participa de todas as nossas audiências, apresenta estudos importantíssimos, a gente vai se referir a alguns deles. Obrigado, Lúcia Helena. Transmita às suas companheiras e companheiros o nosso apreço pela Defensoria Pública do Rio. Obrigada. Chamo a Paula Napoleão, do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Ela é pesquisadora, especialista. Então, Paula, bem-vinda. Paula é companheira e parceira das nossas camaradas, Julita, Silvia Ramos e várias outras. O SESEC talvez seja uma das instituições que mais pesquisa sobre a questão da violência e sobre a questão das drogas também, de política de drogas. chamo para compor a mesa o Ricardo Nehmer, Rede Reforma, advogado, também companheiro de longa data. A reforma presente em outras audiências ajudou a aprovar várias leis aqui, inclusive a lei das audiências de custódia, a lei do canábis medicinal. É bom as pessoas se darem conta. Várias audiências como essas geraram leis e depois campanhas para o cumprimento da lei, propostas que surgiram exatamente. Espero que hoje também surja alguma proposta bacana. Chamo para compor à mesa o Major Mazelo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Estávamos aqui antes conversando sobre a questão ambiental e outros temas importantes. Chamo para compor à mesa o Henrique Neves, que é da Marcha, produtor cultural e representante. E chamo também para compor à mesa a Luciana Boatê, que é vereadora do município do Rio de Janeiro, e é nossa parceira, tem vários projetos sobre esse tema, também é uma usual marchadora das nossas marchas. E o André Barros, que é o nosso advogado, sem o quê, muitos estariam injustamente encarcerados, entre outras virtudes. O André está detonado aí? Está pronto. Se não fosse o André, muitos colegas estariam indevidamente encarcerados. Essa é a verdade que se diga. O André foi um também que entrou com uma ação que permitiu a realização de marchas, na época que havia quem quisesse proibi-la, e foi uma vitória no Supremo como liberdade de expressão. Bom, nós temos dois testemunhos, que vão dar os testemunhos logo no início, que estão aqui na primeira fila. Um é o Júlio Barroso, que é representante da sociedade civil, foi usuário preso e processado por tráfico. Vai dar um relato, porque esse é um dos nossos temas. E o outro pode ser aplaudido também. Tem uma pessoa que vem aqui expor a sua situação. Nem todo mundo gosta de se expor, porque é uma coisa que pode, na nossa sociedade, pode estigmatizar. Mas são graças a essas pessoas que conseguimos muitos avanços. Teve outra audiência pública aqui, major, que a gente estava discutindo a lei, que acabou virando lei, que veda a prisão por rédeis de reconhecimento fotográfico, também muito importante. E pessoas que foram presas, e depois ficou claro que elas não eram culpadas. Um estava dando um concerto musical em Niterói, o outro estava dando uma aula na PUC, e foram soltos porque houve uma preguiça investigativa, e não sei por onde é que a pessoa estava no dia. E, claro, todas essas pessoas eram pretas e pobres, e ficaram meses presos até... Bom, então, por isso que eu digo que é tão importante as pessoas exporem a sua situação. também vai fazer uma exposição o Júlio Barroso, também representante da Sociedade Civil, também... Ah, não, desculpe, o Júlio Barroso eu falei. A Lilian Leonel. Que bom que você está aqui. A Lilian Leonel, espaço normal, redes da Maré, é usuária e redutora de danos, e também vai fazer um relato em primeira pessoa. Bom, então vamos começar aqui a audiência, estamos aguardando aqui algumas pessoas também, depois as pessoas vão poder, além das pessoas da mesa, as pessoas que estão aqui no plenário vão poder se inscrever e usar da palavra, como acontece em todas as audiências públicas. Estão presentes aqui, mandato da Verônica Lima, o assessor Guilherme Basto. Cadê o Guilherme? Está aqui. E do deputado Samuel Malafaia, o assessor Wander Damasceno. Cadê o Wander? Ah, foi no gabinete. Está bom. Bem, então, vou fazer uma rapidíssima introdução. Nós aprovamos, em outras audiências dessa comissão, aprovamos o projeto, que depois virou lei, o Cannabis Medicinal. Lembrando que foi a primeira lei do país sobre o Cannabis Medicinal, a do Rio de Janeiro. E depois aprovamos uma segunda lei do Cannabis Medicinal no SUS, estadual, até por causa da impossibilidade de pessoas pobres acessarem, porque o Anvisa diz que serve para curar a doença, mas não pode produzir aqui. O importado é caro, milhares de pessoas ficam... Então, a gente aprovou aqui a lei de fornecimento, estamos aí prestes a fazer um cúmprase dessa lei aqui, e já tem um grupo de trabalho que foi constituído para ver como garantir, no governo, na Secretaria de Saúde, o Cannabis Medicinal no SUS estadual. Muito bem. Já discutimos, é claro que sobre esse tema a gente pode legislar, legislamos e vamos fazer sempre novas audiências, que muitas vezes esses centros são perseguidos. Aqui no Rio a gente teve uma derrota, nossos companheiros... uma entidade que fornece, nossa parceira da Gete, da Margarete... A Pepe. Exatamente, a Pepe, sofreu violência em relação a isso, mas a gente vai concentrar essa em outro tema, embora sejam conexos, são diferentes. Então, a gente vai discutir realmente a questão dos usuários e de como eles são tratados. Lembrando que, estava conversando com o major, nós não podemos legislar sobre política nacional de drogas. Claro, o Supremo está discutindo isso, a questão das quantidades, o que distingue um usuário de um traficante. A nossa lei não tem essa quantidade, o Supremo está avançando no vácuo da legislação. tem o Senado, que aprovou uma lei, no meu modo de entender, um grande retrocesso em relação à lei atual, que já não é boa, considerando que todo usuário de qualquer droga é um criminoso. Bom, então, sobre esse ponto, a gente não pode legislar, mas podemos, sim, refletir. Nós temos uma lei antiga que diz de como uma pessoa que, por exemplo, tem problemas em relação à droga, dependência, etc., como devem ser tratados com dignidade, não discriminados, como um funcionário público, por ser usuário, não pode ser demitido por ser usuário. Claro, se ele fizer uso e aprontar alguma lambança, ele pode ser punido pela lambança que aprontar, mas não pode ser exonerado pelo fato de ser usuário. Isso é uma coisa interessante. O Rio, eu acho que é o único Estado que tem essa lei. Então, essa lei não é sobre a parte criminal, é sobre a parte administrativa. Então, a gente pode legislar. Numa das audiências que a gente fez sobre esse tema, a Defensoria apresentou um estudo muito completo, não sei se depois foi atualizado ou não, mostrando que estudou 3 mil... Eu vou dar um data minke aqui. Uns 3.600 casos de pessoas condenadas aqui no Rio, como traficantes, desses, algo em torno de 70%, 75%, tinham as seguintes características. Não tinham antecedentes, não tinham arma, não tinham violência, não tinham balança, não tinham lista de fornecedores. E o único testemunho de acusação era o policial que tinha prendido e constava no processo um grande agravante. Estava em local controlado pelo tráfico. Ou seja, um milhão de pessoas no Rio já nasce que nem os mordomos dos filmes. Nasce suspeito pela origem, porque nos processos estava lá agravante. Estava em local... Quer dizer, grande parte das favelas, das comunidades do Rio de Janeiro, infelizmente, são controladas pelo tráfico ou pela ministra. Quer dizer, quem nasce nessas áreas já é um suspeito pelo próprio nascimento. Então, como a lei não define quantidades, nem a gente aqui no Rio pode definir isso, o que acontece é que depende muito do policial militar que prende, do policial civil que encaminha, da procuradoria, do juiz, definir, olha, esse sujeito é criminoso, esse sujeito é usuário. E as nossas prisões estão entupidas de usuários presos como se traficantes fossem. Nas nossas prisões, pouco se trabalha, pouco se estuda, não faltam drogas, não faltam celulares, muitos são comandados por facções, os presídios, que destes presídios comandam crime a nível nacional. Muitas vezes uma pessoa chega lá, um simples usuário que tinha uma pequena quantidade, acaba acossado por uma gangue daquelas e uma pessoa que não tem proteção nenhuma facilmente é estuprado ou assassinado dentro da prisão, e acaba sendo cooptado por uma gangue. Então, você entope o sistema penitenciário e acaba criando um polo de cooptação. Então, nós não podemos legislar sobre este ponto. Nós podemos participar da discussão, até porque essa discussão está no Supremo, está no Senado, e está aqui no Rio de Janeiro, mesmo enquanto isso não é definido, as pessoas continuam sendo presas pelos policiais, policiais, acusadas pelo MP, e vão engordar a superpopulação carcerária e ficar lá à disposição do recrutamento pelas gangues que dominam as nossas prisões. Então, é importante ouvir os depoimentos dos nossos pesquisadores, dos nossos ativistas, das pessoas que foram vítimas, da defensoria que está aqui, da polícia militar que está aqui presente conosco, e de outras pessoas que estão aqui no plenário e que poderão se manifestar sobre esse assunto. Muito bem. Então, vamos começar. Todos os da mesa aqui têm, obviamente, a sua palavra assegurada. Mas vamos começar ouvindo uns depoimentos. Então, eu convido o Júlio Barroso para fazer o seu depoimento. Vamos estabelecer o Júlio e a Lilian um espaço de aproximadamente quatro minutos, porque é importante que mesmo as autoridades e pesquisadores aqui também vão ter um tempo limitado, mas depois vão poder se pronunciar outra vez, porque o plenário pode levantar questões dirigidas a qualquer um de vocês, e vocês poderão voltar a falar respondendo a essas questões. Então, vamos ouvir o Júlio Barroso. isso está sendo transmitido ao vivo. Então, quem quiser ajeitar o cabelinho, repassar assim o batom, dar uma engereitada, eu vivo torto aqui de um lado, porque a gente está sendo transmitido ao vivo. Então, vamos lá. Então, Júlio Barroso, obrigado aqui pela tua presença, parabéns aqui pela tua coragem e a palavra é sua. Peço que, em quatro minutos, que a assessoria avise quando faltar um, para não ser o eco chato de plantão, ficar controlando o tempo é a pior coisa que existe. Então, Júlio, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer ao Mink pelo convite, com o mandato pelo convite. Bem, o que aconteceu comigo, vou ser bem breve. Em novembro de 1994, dia 21 de novembro, para ser mais exato, uma sexta-feira, eu fui comprar um baseado no Morro Azul, ali no Flamengo. E aí era mais ou menos uma e pouco da tarde, eu lembro que era um dia bem ensolarado como o de hoje. E, quando eu cheguei na boca, a boca estava fechada, e aí o cara falou, tem que esperar a boca abrir e tal, e tinha umas sete pessoas na fila. E aí, em determinado momento, passou um vapor com uma pistola para o alto, gritando, sujou, sujou, a polícia está no morro. E, como a gente não tinha ouvido fogos, porque, nessas horas, geralmente, quando a polícia sobe, o fogueteiro solta os fogos, a gente achou que a polícia ainda estava na Paulo VI. Mas, não, a gente estava embaixo da laje, quando a gente saía da laje, o policial já estava ali, mais ou menos, onde é aquela porta. E aí, quando ele viu aquele monte de gente, estava todo mundo desarmado, ele atirou, todo mundo correu, eu virei a viela, era uma escadaria, aí, por algum motivo, esse policial me escolheu para virar alvo, e aí me atirou duas vezes, ele deu um monte de tiro e me acertou. O primeiro tiro acertou no braço, no meu braço esquerdo, eu quebrei o braço, o úmido, quebrei o homoplata, a bala desceu, parou do lado do meu coração, parou uns três sentimentos do meu coração. E aí eu falei, nossa, não fiz nada, já tomei dois tiros, se eu cair por aqui, eu vou morrer, né? e corri por uma viela, vi uma casa, derrubei a porta, começou, eu estava vendo, vale a pena de ver de novo, que era de tarde, eu lembro que eu derrubei a porta, invadi a casa, abracei a dona da casa para a polícia não me matar, e aí a polícia vai e entra, o policial, nunca vou esquecer, a primeira coisa que o policial que atirou em mim, ele falou, filha da puta, não te matei, eu nunca erro, você é o primeiro cara que eu erro. E não era polícia militar, não, era polícia civil, era delegacia de repressão entorpecente. E aí o cara puxou a minha carteira, aí viu o documento, viu o documento e tal, aí perguntou se era trabalhador, disse que era, aí ele falou, por que você correu, então? Eu falei, corri porque você estava dando tiro, vou foder com vocês, que minha irmã é defensor público, enfim. Aí ele, depois de muito custo, para eu não morrer, tive que implorar muito, ele me levou para o hospital, o delegado Maurílio Marques Moreira, na época, ele pediu para eu assinar um, eu não fui pego com nada, não fui pego exatamente com nada, e aí ele mandou eu assinar o BO, no BO dizia que eu estava em cima da laje com uma metralhadora e, por isso, ele me baleou. E aí o processo correu, mesmo sem ter sido pego com nada, eu fui condenado a 12 anos e 6 meses, eu fui preso com 26 anos, saí com 35, quer dizer, eu fui condenado no tráfico, não fui pego nem com uma grama de droga, fui condenado por associação ao tráfico, não conhecia ninguém, e fui condenado por porte de armas e não tinha nem uma gilete. E, quando eu cheguei no sistema carcerário, eu notei que, como eu, quase a metade do coletivo, eu fiquei preso em uma cadeia do Comando Vermelho, eram mais ou menos mil pessoas presas, e muita gente estava presa por causa de uma frase que o Miki falou agora que eu gostei muito, preguiça investigativa. Existe muita preguiça investigativa quando é o caso de investigar pessoas pretas na favela. Então, eu fiquei preso quase 9 anos, inaugurei Banco 4, fiquei 4 anos na Freicaneca, fiquei 4 anos na Freicaneca, depois eu fiquei mais 4 anos em Banco 4, entrei em Banco 4 em 1999, saí em 2003, eu lembro que a travessia, foi a maior travessia de presos na época do Brasil, em 1999, foram mil presos e saíram da Freicaneca para Bangu. E eu lembro que a gente passou por um corredor polonês, que quem estava assistindo o corredor polonês era o senhor Jonas Lopes de Carvalho, que o presídio que a gente foi até se chamava Jonas Lopes de Carvalho, que depois virou membro do TCE, que foi preso. O senhor Garotinho estava lá, e o secretário de Justiça, na época, era o Sérgio Sveiter. Ele estava vendo os presos apanharem, sendo torturados, e os três não fizeram nada. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece na vida. do presidiário, e quanto mais na vida de uma pessoa que é usuária de droga, usuária de maconha, e vai para o sistema. O que deu o exemplo da pessoa ser cooptada e tal, eu não fui cooptada por uma questão de... Minha família me acompanhou, tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, mas, realmente, eu vi muita gente entrar como ladrão de galinha e sair como sequestrador. Isso aí é um argumento muito certo. Então, estou concluindo aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Parabéns aqui pela coragem. Inacreditável a quantidade de coisas que esse depoimento levanta. Obrigado, Júlio Barroso. Vamos ouvir, então, a Lílian Leonel, que é Espaço Normal, Redes da Maré, é redutora de danos. Também vai dar um relato para a gente. Também ao mesmo tempo. Obrigado aqui pela presença, Lílian. Boa tarde. Meu nome é Lílian. Eu trabalho na Rede da Maré e faço um trabalho no Espaço Normal, que é um centro de convivência, como redutora de danos. E o nosso trabalho no Espaço Normal é receber os usuários, as pessoas que têm problemas de saúde mental, os moradores de rua. O nosso trabalho é feito com... 10 horas da manhã a gente abre, recebemos 150 pessoas na casa. Espera aí, conserta aqui o som. Espera aí, vamos ver. O que aconteceu? Voltou luz, deu uma piscada na luz. A minha vida desligou, só um pouquinho. O tempo vai começar outra vez. O que aconteceu com o som? Deu uma piscada na luz que a mesa desligou. Tá. E agora? Será que o governador não pagou a conta? Isso aí, tá vendo? Essa aqui é só a nossa que é pobre? Vamos também, porque a gente vai pagar a conta. A gente vai pagar a conta de água. Onde se tem uma coisa que a gente não tem? Tive uma salada. A gente vai pagar a conta de água. A gente vai pagar a conta de água. Você não fala do microfone, não grava. Não, não grava. A gente vai pagar a conta de água. A gente vai pagar a conta de água. Vai. Por isso que você não é assim, não é? Foda bonita. Foda bonita. Foda bonita. Foda bonita. Foda bonita. Só na minha hora. A gente vai pagar a conta de água. Não, não é? A gente vai pagar a conta de água. Não, não, não. Então, vai pagar a conta de água. Por favor, com cornersa de energia. Isso aí vai pagar a conta de água. Obrigado. 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 Uma mochila. Com arma. Fez.. Fez teste na arma. Não tinha digital dele. Pegou o cara. Oi. Com liberdade. Leu de sua hora. No julgamento, ele teve o... Ele foi condenado. Só que qual foi o problema que eu achei que foi absurdo. Primeiro, ah... Não acharam digitais dele no pente, na arma... O caderno de anotação, o exame grafotécnico não deu, não, porque acharam caderno de anotação e ele foi condenado, entendeu? Agora a gente está lá no, fato aqui já discutimos, agora a gente está na STJ mas se cair no esquiette mas aí eu estou falando a prova que estava lá nos autos o exame grafotécnico não tinha, vou discutir isso a validade da prova não é direito ali e aplicação da pena a coisa mais absurda é que um dos policiais na audiência ele falou para o juiz seu juiz, eu não vi o que aconteceu estavam vários batalhões no vários batalhões na ocasião e aí o que ele teve que fazer ele foi que acompanhou para levar na diligência sabe, quando chega aqui e fala você vai lá para acompanhar a diligência ele foi lá mas ele falou que não viu o tiroteio ele falou que está difícil mas você sabe eu consegui no processo o nosso livro de prática chegou e estava sendo defendida acabou vindo para o nosso projeto uma mulher ela protege tanto o policial como o cidadão fizeram uma investigação supostamente o link aqui quando teve aquela coisa da câmera o treino do presidente Barros pela usuária é uma situação porque ela foi ele andou contrato a polícia ela tem problemas estruturais tem gente que trabalha bem tem gente que trabalha mal tem gente que trabalha mal aí o descasar a pessoa dentro da distância ele ganhou para o trabalho e a gente tinha uma uma questão onde a gente ficaram com o celular e a gente não falou não não anulou o processo absorveu voltou obrigado camarada valeu então vamos começar a contar o tempo do início do zero então vamos ouvir a Lilian Leonel como se disse é espaço normal redes da maré para o seu testemunho começamos a contar o tempo de agora então como eu falei eu sou redutora de danos lá do espaço normal que é um centro de convivência aonde recebemos por dia de segunda a sexta 150 pessoas abrimos a casa às 10 horas da manhã com café da manhã almoço banho aí segunda-feira nós temos a oficina com o CAPS com saúde mental e temos outros cuidados com saúde documentação enfim a gente é um centro de comunidade onde a gente recebe com liberdade a gente trabalha com pessoas que tem dificuldades de de estar na convivência com família né e eu fico meio nervosa porque né a gente deixa eu ver aqui que eu escrevi algumas coisas aqui né mas o mais importante é como está como a gente aplica essa redução de danos né a gente aplica essa redução de danos com oportunidades né com oportunidades a nossa redução de danos ela é feita com liberdade e oportunidade mas somos julgados e humilhados por sermos usuários eu vou falar como eu sei eu não vou ficar lendo não gente eu sou assim sabe eu sou usuária de droga eu moro numa favela numa cracolândia mas eu conheci a rede da maré que trata os usuários como eu e o que falta não é cadeia não é grade o que falta é oportunidade eu tive oportunidade eu trabalho eu estudo com liberdade sabe o passarinho que mal que ele faz pra alguém mas aonde ele vive atrás de uma grade o cachorro morde o gato arranha a barata arroz mas estão tudo solto mas aquele que canta tá preso e assim é a nossa vida nos prender por quê o usuário é criminoso que crime a gente comete querer amor querer falar com uma criança que passa na rua e ouvir a mãe falar ó é o bicho papão é passar na porta de uma loja querer olhar uma roupa e sonhar com aquela roupa amanhã e poder dizer assim poxa eu vou comprar mas você não pode nem pensar que a gente não pode nem parar na calçada o que a gente escuta vai, 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 vai o que vocês querem mudar na nossa vida por que que em vez de grade não abre centro de comunidade não abre não bota mais redutores de danos pra nos ajudar por que não tem mais redução de danos do que gente redução de danos é tudo na vida de um usuário quem conhece redução de danos sabe que redução de danos é tudo na vida de um usuário é como a redução de danos que a gente sabe o que tá acontecendo com a pessoa era uma redução de danos que a gente consegue aproximar usuários na família a gente tem essas histórias de vida lá no espaço normal pessoas que nem passavam mais na calçada dos pais mas não era por nada não era por vergonha de voltar pra família porque é o que acontece com a gente a gente tem vergonha vontade a gente tem a gente não tem é coragem de olhar na cara daquelas pessoas que nos amam que é nossos familiares eu sei porque eu passei por isso e hoje eu tô nos braços da minha família vou pra rir das ojas eu vou pra festa com a minha família gente a nossa luta não é contra a droga é contra o preconceito Cazuza nossa Cazuza comia droga no entanto ele era aplaudido de pé por milhares de pessoas Madonna parou o Brasil Vera Fischer é uma ótima atriz é uma das melhores atrizes da Globo para no horário da televisão pra sentar e assisti-la nós não queremos aplauso não nós não queremos parar o Brasil nem que ninguém sente pra nos olhar a gente só quer que vocês nos dê oportunidade de alcançar aquilo que a gente quer que é viver que é viver que é trabalhar e estudar as oficinas de trabalho nós não somos preguiçosos a gente só não pode chegar perto de vocês e pedir porque oportunidade você não dá pra gente eu quero só mostrar uma coisa pra vocês esse aqui não é o meu nome eu me chamo é Lilian liberdade 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 obrigado obrigado Lilian pelo teu depoimento também muito sincero e corajoso bom nós vamos ouvir agora as pessoas da mesa a a Luciana Boteja disse que tem que sair mais cedo ela tem outra outra atividade mas ô Luciana você pode ficar aqui pra gente começar ouvindo a Renfa e depois você falar muito bem então vamos começar pela Nádia Carvalho está aqui representando a Renfa Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas só antes de você falar Nádia e me referindo aqui a Lilian Lilian eu ontem recebi mães de LGBTs e elas tem uma associação chamada mães da resistência e resolveram me homenagear porque há mais de 20 anos eu legislo e apoio e eu também fiz uma homenagem a elas que muitas vezes o preconceito contra o LGBT começa em casa muitas vezes ele é expulso por essa razão aí como é que ele vai imaginar que a sociedade vai aceitá-lo se a própria família rejeitou e eu me lembrei também que há cerca de dois anos eu tive uma atividade no Museu da Manhã organizado pelo Arco-Íris que era em defesa de todas as famílias então tinham várias famílias homoafetivas com filhos naturais filhos adotados e era em defesa de todas as famílias isso foi muito interessante que o setor mais reacionário acusa os LGBTs de serem algo que dilui dissolve ameaça e aí eles fizeram um ato em defesa de todas as famílias e eu ouvindo você falar sobre a questão do acolhimento e da liberdade eu me lembrei de ontem dessas mães da resistência que tem o orgulho de proteger seus filhos LGBTs muito bem bacana ouçamos então a Nádia Carvalho da Renfa boa tarde a todas as pessoas presentes queria agradecer o mandato do MINK acho que não só pelo convite a Renfa para participar dessa audiência pública mas também por ser aliada de primeira ordem do movimento antiproibicionista aqui no Rio de Janeiro então saudar a presença dos juristas autoridades ativistas dessa causa tão importante aqui presentes eu sou Nádia Carvalho faço parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas uma organização de mulheres e pessoas trans atingidas pela Guerra às Drogas que tem aí quase 10 anos de luta e de defesa de uma outra política de drogas para o nosso país estou aqui substituindo a companheira Fanny Santos que além de ativista da Renfa também é comunicadora do IDPN que hoje está aí numa missão muito importante de construção dessa rede de solidariedade aqui eu queria iniciar a minha fala prestando solidariedade ao companheiro que também é companheiro da nossa causa da luta antiproibicionista o advogado Joel Luiz que está sofrendo perseguição tentativa de intimidação e descriminalização a partir de um relatório da UPP do Jacarezinho que foi vazado à imprensa e que o caracteriza como que criminaliza na verdade a sua atuação política naquele território fazendo ilações sobre a sua atividade profissional então nesse momento é tarefa dos ativistas dos lutadores e lutadores da causa antiproibicionista do movimento negro do movimento de direitos humanos não só da nossa cidade do estado mas do país se solidarizar com o Joel e acho que precisava gastar aqui um minutinho desse tempo para poder enfim convocar essa audiência pública também prestar solidariedade ao nosso companheiro mas falando aí acho que atendendo a resposta tentando buscar respostas para a pergunta que induz o tema dessa audiência pública usuário é criminoso é uma pergunta que a gente tem que se feito infelizmente bastante esses tempos não só eu acho que por conta de uma perspectiva filosófica mas porque a gente tem aí em tramitação foi aprovado em primeiro e segundo turno em regime contrariando inclusive os trâmites do regime interno do senado aprovado em primeiro e segundo turno já a PEC 45 e aí agora a gente já está com a PEC correndo na CCJ da Câmara a gente já tem o Ricardo Salles como relatou e já tem a primeira audiência pública da CCJ marcada para a semana que vem então a gente tem pressa de debater esse tema se usuários e usuárias são criminosos ou não não vou aqui entrar no debate da auto-lesão não punível porque temos aqui os companheiros da reforma advogados e advogadas qualificados para poder fazer esse debate porque eu acho que nesse momento e principalmente nessa semana de 13 de maio de 134 anos de abolição inconclusa o debate central aqui colocado é qual é o papel da criminalização das drogas no Brasil seja do seu uso da sua circulação do seu comércio definitivamente o papel dessa criminalização é sim uma lógica de controle dos nossos corpos dos territórios do povo negro brasileiro é onde onde acontece o investimento a essa guerra às drogas é exatamente nos territórios ocupados pelo nosso povo que foram os territórios que nós fomos ocupar depois no dia seguinte no 14 de maio então em tempos de abolição inconclusa é importante demarcar que após 134 anos a criminalização não só da circulação das substâncias mas também dos usuários dessas substâncias tem a ver com a criminalização mais um elemento fundador do projeto de genocídio do povo negro brasileiro porque de fato quando a gente fala dessa abolição inconclusa a gente fala de uma política que visa manter esse controle sobre os nossos corpos sequestrar os nossos corpos e submetê-los a situações degradantes como muito bem o Júlio e a Lilian relataram aqui para a gente seja no ambiente de cárcere porque de fato a PEC que tramita hoje ela ela coloca o tema da criminalização numa perspectiva de não encarceramento mas a gente sabe que quando a gente coloca numa perspectiva subjetiva de identificação entre quem é usuário e quem é traficante a tese do perfilamento racial que estava lá ainda abaixo no STF demonstra quem é que é encarcerado como traficante no nosso país mas também é importante falar sobre esse contexto de cuidado em liberdade como a Lilian estava falando porque inclusive a emenda que foi apresentada a PEC 45 no Senado ela coloca como alternativa de penalização já que não existe a indicação de encarceramento desses usuários é exatamente a lógica de uma internação corrupção em comunidade terapêutica então a gente está falando também de uma perspectiva econômica as comunidades terapêuticas hoje ocupam um lobby um espaço de lobby importante para a aprovação da PEC 45 na Câmara a gente sabe que inclusive são financiadores e financiadoras de campanhas milionárias para ocuparem as casas legislativas não só a nível federal mas a estadual e municipal então quando se identifica esses espaços como espaço de cumprimento de pena a gente está falando sim de um processo de negação do cuidado e liberdade porque de fato o encarceramento ele nega a possibilidade da atenção à saúde integral dos usuários usuárias de drogas e o que a gente está pautando aqui é que as pessoas usuárias precisam de cuidado e liberdade como bem pautou a reforma psiquiátrica e não a lógica do encarceramento e a privação da liberdade do direito é a felicidade que é o que a gente busca aí como usuários e usuárias de substâncias psicoativas é isso antes de passar aqui para a Luciana Boteca e a próxima a Natália da nossa assessoria que ajuda a organizar aqui essa audiência ela estava levantando dados seja do sistema do sistema penitenciário SISDPEM seja do pesquisa recente do IPEA do ano final do ano passado atualmente nós temos a terceira população carcerária do mundo cerca um pouco menos que 700 mil pessoas oficiais no sistema dessas um quarto estão presas por causa de questões ligadas a droga a maioria pequenas quantidades se nós pegarmos o que está sendo discutido no Supremo as quantidades 25 gramas 60 gramas 50 gramas como média então a gente está falando de um quarto de 700 mil estamos falando de 175 mil pessoas então mais da metade dessas 175 mil pessoas não estariam encarceradas se fosse aprovado um patamar de distinção e é claro que no fundo não deveria ser só isso a quantidade porque você deveria dizer olha está ligado ao comércio tem balança tem quer dizer não é só a quantidade às vezes um usuário compra uma quantidade maior para guardar e nem por isso ele por causa de 2 gramas a mais é apenas um dos critérios mas acaba sendo o mais discutido mas o certo seria ter um conjunto de critérios e não apenas um único critério mas pegando esse único critério médio do Supremo mais da metade dessas 175 mil pessoas não poderiam estar presas porque não estão ligadas à violência não são reincidentes tem uma quantidade menor do que 50 gramas então imaginem um sistema que tem 700 mil presos custando uma fortuna por ano com nível de reincidência criminal elevadíssimo cento e poucas mil dessas pessoas simplesmente estariam em liberdade podendo estudar podendo trabalhar não tendo aquele contato forçado com pessoas aí sim algumas muitíssimo perigosas então era apenas esse dado que a Natália levantou e que tem que ver com a discussão do Supremo então passamos agora a palavra para a nossa vereadora Luciana Boatê do PSOL aqui do Rio de Janeiro que é uma ativista tem propostas sobre vários desses temas inclusive canábis medicinal e também uma frequentadora das marchas e de todas as mesas que debatem esse tema Luciana é um prazer ter aqui você conosco nossa companheira palavra sua muito obrigada deputado Carlos Mink pelo convite boa tarde a todas todos e todos aqui presentes saudar essa mesa eu estou aqui como vereadora mas não posso deixar de falar aí da minha história inclusive de resultados de pesquisas exatamente sobre essa questão que estamos debatendo hoje já estive muito aqui em mesas e audiências públicas do deputado Carlos Mink falando justamente dos dados sobre a atuação da justiça nos casos de tráfico de drogas e me lembrava que escutando as falas me lembrava lá em 2009 quando nós lançamos a pesquisa tráfico de drogas e constituição financiada pelo próprio ministério da justiça mostrando quem eram os condenados por tráfico no Rio de Janeiro eram jovens presos em sua maioria por maconha e cocaína primários de boas antecedentes na sua maioria esmagadora homens mesmo assim com crescente número de mulheres e desarmados e sem vínculo com o crime organizado ou seja sem responder por associação seria só por tráfico então nós verificamos e essa pesquisa na época teve uma excelente repercussão também nós já apontávamos naquela época para a injustiça que era muitas condenações porque muitos deles poderiam estar enquadrados perfeitamente como usuários mas é que a atuação da polícia já vinha em especial a gente pode também de vários estudos que já fizemos que outros grupos de pesquisa que foram publicados nós verificamos que e um deles eu queria citar que o Marcelo Silva Campos fez uma pesquisa mostrando que a partir de 2006 houve um aumento dos registros por tráfico de drogas porque justamente quando se deixa de criminalizar se deixou com a nova lei então nova lei lá de 2006 houve um aumento do crime de tráfico ou seja quem é ali a autoridade que age na ponta em 99% eram autos de prisão autos de prisão em flagrante realizados pela polícia militar ali na ponta nas favelas onde a polícia já sabia onde iria encontrar ou seja a gente não encontrou ou encontrou menos de 1% de processos que se iniciaram de investigação então essa preguiça na investigação que inclusive é tarefa da polícia civil e não da militar a gente verifica porque ora se a polícia não investiga também como é que ela aprende ela tropeça em usuários em espaços onde já se sabe que haverá a venda onde inclusive toda a cidade sabe onde se vende porque onde os consumidores boa parte deles vão ali comprar e nesse sentido a superlotação em especial nós também mostramos com dados a superlotação carcerária hoje decorre do aumento da criminalização por tráfico ou seja se tivéssemos efetivamente uma política mais razoável mais racional se deveria estar fazendo o que o Supremo está apontando agora num recurso ordinário 635-657 que é o estabelecimento de quantidades objetivas de diferenciação mas o que por sua vez não inibiria a necessidade da polícia coletar provas quando o Julinho quando o Júlio traz a sua experiência a gente vê isso cotidianamente em especial jovens negros que são presos por tráfico ou melhor por associação porque não estão na posse de nenhuma substância ilícita e supostamente se presume porte de arma quando na verdade as pessoas não tiveram acesso a arma nenhuma então é uma lógica de produtividade talvez nas anotações de prisão então há uma pouca investigação e portanto é pouca quantidade de droga que se apreende e nesse sentido você tem um custo altíssimo com o encarceleramento desses jovens eles vão sair dali num PHD do crime e você não conseguiu nem chegar de longe em conter o tráfico pelo contrário tem filas de jovens para estarem ali nas linhas do tráfico então o que a gente identificou são usuários ou pequenos traficantes que mesmo esses pequenos traficantes não precisariam receber pena de prisão poderiam estar aí com outro tipo de resposta penal e quando hoje a gente vê esse total retrocesso com a aprovação da PEC 45 no Senado a gente viu o que isso pode gerar porque sim se vai voltar uma lógica de estigmatizar os usuários o que a gente vinha tentando desde a lei 11.343 a gente vinha tentando fugir dessa estigmação do usuário a ideia é retomar e retomar por caolinha é uma política antidemocrática de drogas fazer alusão aqui ao nome da audiência deputado porque é uma política não democrática porque você não tem o princípio da legalidade não vale não vale nenhum princípio de qualquer tipo de aplicação da lei da constituição naqueles casos porque quando Júlio narra o caso dele é claramente inconstitucional ilegal não poderia ter sustentado uma condenação como essa mas como a dele são inúmeras e a gente enxuga gelo não resolve e se vem de uma falta uma falsa sensação de insegurança porque há anos a gente vem prendendo muita gente sem que com isso se tivesse conseguido nenhum resultado positivo e aí é uma guerra às drogas que na verdade é uma guerra contra as pessoas é uma política genocida em especial de jovens pobres e negros e também temos muitos policiais que são vítimas dessa guerra que não precisavam também morrer nem se ferir porque é uma lógica da guerra que não ajuda em nada então assim eu acho que falar de uma política democrática de drogas avançar nos direitos do usuário é urgente nesse momento porque a gente achava que a gente poderia estar avançando por uma descriminalização com a decisão do Supremo mas pelo menos eu acho que a boa notícia aqui é que o Supremo pelo menos está avançando nessa questão das quantidades mas eu digo mais nessa questão das drogas a gente tem que e eu me apresento como antiproibicionista antimanicomial a gente tem que fugir dessa lógica da segurança pública enquanto estivermos nessa lógica da segurança pública da guerra da arma e ao contrário da não investigação a gente vai estar só sobrecarregando o estampo penitenciário e a questão das mulheres encarceradas também que é uma luta constante muitas dessas mulheres por falta de condições de subsistência são provedoras são chefes de família são arrimo de família estão cada vez mais sendo encarceradas com questões das suas famílias impactando nos seus filhos e também a gente verifica que as prisões de mulheres se não fosse também recentemente uma intervenção do STF naquele habeas corpus coletivo e garantiu a prisão domiciliar ainda estaria muito maior então eu acho deputado Min que é muito importante esse trabalho aqui na casa e essa lei também que foi aprovada aqui na casa em relação aos direitos dos usuários porque a gente sustenta que os usuários são sujeitos de direito portanto ninguém pode incriminar alguém nem é legítimo que assim o faça pelo fato de usar alguma droga porque ainda que esse uso possa lhe fazer mal ninguém tem nada a ver com isso ou seja é necessário também falar de direitos e liberdades individuais que são esquecidas quando o tema é droga e concluindo só queria dizer que a gente está na Câmara também seguindo essa linha das nossas competências específicas promovendo então a defesa da regulamentação do fornecimento de canábis medicinal no SUS para a democratização desse acesso tentando reforçar a lei já aprovada aqui na LES mas dizendo também que esse proibicionismo essa lógica da guerra às drogas hoje afeta também crianças que precisam do remédio ou seja a maconha é remédio a maconha tem várias finalidades científicas enquanto ela for vista assim como outras drogas como os psicodélicos que cada vez vem tendo mais estudos enquanto for vista como uma questão de violência uma questão de guerra uma questão de segurança pública nós não iremos avançar nem na minimização do impacto por exemplo da condição de criança autista que tem cada vez mais buscado a canábis medicinal para redução das convulsões para tratamento para melhoria das condições de vida então que essa lógica também está prejudicando esse acesso então nós propusemos também um PL para criar o fundo municipal de acesso a canábis que a gente para poder ter verba para o SUS do município poder fornecer e também um caso que nos chegou por uma mãe que teve o seu filho internado que foi proibida de usar canábis no hospital ou seja autorização para a utilização desse medicamento enquanto seja internado e também um programa de capacitação permanente dos profissionais da saúde porque essa lógica proibicionista essa lógica da criminalização também afeta a própria formação dos médicos que poderiam estar aí tratando e prescrevendo essas doenças ao invés disso nós estamos tendo médicos especial nos hospitais de emergência do Rio de Janeiro virando especialistas em atender pessoas feridas a bala ou seja a saúde pública na verdade ela é agravada ela é colocada em mais risco com essa criminalização do que esse suposto bem jurídico que se pretenderia proteger pelo menos é o que a gente ensina na faculdade lá como professora de direito penal ou seja se a criminalização se justifica por uma questão de saúde pública é a própria saúde pública que se coloca em piores condições por meio dessa criminalização então muito obrigada eu peço desculpas que eu vou ter que sair mas parabenizar aqui pelo evento Luciana Boatê sempre bom te ouvir você realmente conhece bem o assunto pesquisa muitos anos participa queria aproveitar para cumprimentar aqui a Monique Prato que está aqui presente nos assessorou nessa área há muitos anos agora está trabalhando contigo você tem muita sorte alguns dos projetos que a Monique ajudou a preparar nós já aprovamos como o Cannabis no SUS e outros estão andando até o Cannabis veterinário e o Cannabis na indústria e na agricultura são outros projetos também eu queria eu vou chamar aqui a Paula Napoleão Napoleão do SESEC mas antes disso eu queria falar rapidamente uma coisa já que está se falando de experiências também de outros estados de outros países em países em países Major e também o Ricardo que conhece esse assunto da Rede Reforma nos países boa tarde Luciana em países onde ou em estados dos Estados Unidos onde houve a legalização tanto da Cannabis medicinal quanto da Cannabis chamado uso adulto ou uso recreativo foram feitos estudos estatísticas que mostraram desmontaram alguns dos mitos a respeito disso primeiro não houve acréscimo de overdoses não houve sequer acréscimo significativo do consumo o estado arrecadou bilhões com isso investindo em segurança comunitária em campanhas de prevenção e de atendimento às pessoas intoxicadas ou pessoas com algum tipo de dependência então seja as experiências do Uruguai de estados americanos de Portugal aqueles mitos de que a legalização vai ter uma explosão de consumo uma explosão de criminalidade uma explosão de overdose nada disso aconteceu simplesmente nada disso aconteceu e essa estigmatização é tão grande eu participei de todas as marchas da maconha aqui no Rio de Janeiro como deputado como secretário como ministro de estado do meio ambiente eu participei a bancada da bala me convocou enquanto ministro enquanto eu era ministro quis caçar o meu mandato de ministro por eu ter participado da caminhada caminhada essa expressamente expressamente André Barros autorizada pelo STF autorizada numa ação que você que você participou quiseram caçar o meu mandato de ministro e olha que a gente estava reduzindo a metade do desmatamento da Amazônia mas isso não era relevante relevante era eu ter participado como eu participei todos os anos da marcha vejam aonde chega o estigma e o preconceito então vamos ouvir agora a a Paula Napoleão que é que é do SESEC Centro de Estudos de Segurança e Cidadania ela é pesquisadora especialista em dinâmicas uso e criminalização boa tarde pessoal queria agradecer ao deputado Carlos Mink por essa iniciativa da gente estar aqui debatendo os efeitos dessas propostas que estão aí circulando a âmbito federal é muito importante que a gente olhe para o impacto disso na vida das pessoas e acho que eu vou centrar muito a minha fala nesse aspecto no impacto que esse tipo de política tem na vida dessas pessoas que já estão em situação de uma vulnerabilidade muito extrema eu acho que a gente não pode perder isso de vista e eu acho que muitas vezes a gente deixa de levar isso em consideração nas nossas reflexões eu sou pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania que é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos com pesquisa nesses temas em justiça criminal violência e política de drogas e também sou doutoranda em antropologia pelo programa de pós-graduação de sociologia e antropologia da UFRJ e o que me chama a atenção eu queria começar a minha fala frisando o que tem me chamado a atenção como esse debate quando a gente olha para os debates da PEC 45 que foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados e para o julgamento no STF que versa sobre a criminalização que versa sobre a descriminalização do porte para uso de maconha o quanto esses debates são permeados por achismos por moralismos e por pseudociências e como a gente não inclui as pessoas que são mais afetadas pela atual política de drogas como a gente não inclui a fala de pessoas como a Lilian a fala de pessoas que estão ali na ponta sofrendo os efeitos da nossa atual política de drogas então no SESEC a gente desenvolveu um projeto que chama drogas quanto custa proibir para olhar para os impactos da guerra às drogas na vida das pessoas e em diversos âmbitos e eu queria aqui para essa audiência destacar duas etapas de pesquisa que a gente teve nesse projeto a primeira etapa olhou para os impactos na educação das crianças então a gente analisou o impacto das operações policiais justificadas pelo combate a guerra às drogas em territórios com e sem tiroteios então a gente demonstrou que há uma perda de aprendizado quando as crianças frequentam escolas que são expostas a níveis muito altos de violência armada causadas por essas operações policiais então há uma perda de aprendizado em 60% para português e 100% para matemática então a guerra às drogas no fim das contas ela esgarça essa desigualdade e ela impede que os alunos tenham acesso a um direito básico que é o direito à educação e uma outra etapa da nossa pesquisa olhou para os efeitos na saúde então a pesquisa saúde na linha do tiro identificou que as pessoas que vivem em territórios muito afetados por essa violência armada as pessoas que vivem nessas favelas elas têm a sua saúde afetada porque elas deixam de buscar deixam de conseguir chegar ao local de consultas médicas de exames por conta dessa violência armada que é gerada pela guerra às drogas então essas pessoas elas sofrem mais de hipertensão arterial sofrem de insônia prolongada ansiedade e depressão tem mais incidência dessas comorbidades do que aquelas pessoas que não vivem em locais com esse tipo de violência e para além disso eu queria destacar também que a criminalização do usuário do uso ela aumenta o estigma então a fala da Lilian aqui acerca da vergonha que o usuário tem muitas vezes de ter esse vínculo familiar mantido de buscar um tratamento isso é uma realidade então a gente precisa olhar para esse aspecto como que a criminalização vai esgarçar e vai aumentar essa vergonha que esse usuário tem de buscar uma política pública política pública essa que a gente sabe que é muito escassa que não dá conta da demanda e todos os dias o trabalho que organizações como o espaço normal fazem é importantíssimo mas a gente não pode perder de vista que esse é um dever do Estado então o Estado ele precisa garantir políticas de renda políticas de saúde políticas de trabalho de educação para essa população e essas pessoas que estão sofrendo os efeitos dessa política elas são majoritariamente negras então a gente tem mulheres em situações de extrema vulnerabilidade e mulheres que muitas vezes estão grávidas e deixam de procurar enfim consultas deixam de ir ao médico por medo de perder os seus filhos por conta dessa criminalização então quando a gente está falando de criminalização do usuário a gente precisa entender e precisa refletir sobre os efeitos que vai recair sobre essa população que é mais vulnerabilizada e a gente também tem que refletir como as comunidades terapêuticas que foi um ponto trazido aqui pela minha colega da Renfa o fortalecimento tanto dessas instituições a gente também fez uma pesquisa no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania sobre essas entidades que são organizações essencialmente religiosas e que atuam ali na ponta muitas vezes onde não há oferta de serviço público de saúde e de assistência psicossocial e essas entidades estão ali fazendo esse serviço que não tem qualquer padrão de funcionamento não tem evidência científica sobre a sua eficácia e muitas vezes recebem financiamento público então a nossa pesquisa mostrou que mesmo as entidades que estão aptas a receber financiamento público elas seguem funcionando sem qualquer padrão elas seguem funcionando inclusive violando direitos então só para finalizar a minha fala quando a gente também está falando de usuário eu inclusive saldo o Min que é a Luciana que estava aqui é muito bom ter parlamentares comprometidos com essa causa mas a gente também precisa levar em consideração que essa criminalização atinge as pessoas que fazem uso terapêutico da maconha e estão em favelas e periferias uma pesquisa do Movimentos demonstrou que 68% das pessoas em favelas aqui do Rio de Janeiro que usam fazem esse uso terapêutico da maconha elas precisam pagar para ter acesso a esse tipo de tratamento e 32% dependem de ONGs para conseguir o seu óleo ou a sua forma de uso que for então a gente está falando de pessoas que já estão em sofrimento por conta da sua condição de saúde e que tem esse sofrimento acentuado por conta dessa insegurança jurídica em que elas se encontram então para finalizar acho que a gente tem que trazer esses pontos para debate olhando para essas pessoas que já estão muito vulnerabilizadas porque elas não têm acesso a direitos fundamentais que é o acesso a saúde acesso a políticas de renda de trabalho e educação e são essas pessoas que vão continuar sofrendo e vão continuar tendo vergonha de buscar ajuda mais vulnerabilizadas vivendo em condições de extrema precariedade e são essas pessoas que vão ser afetadas por essa política obrigada obrigada Paulo Napoleão pelas informações que você trouxe pelas pesquisas mais recentes transmita aqui outra vez o nosso abraço para a Julita para a Silvia Ramos para toda a equipe eu queria ouvir agora o Ricardo Nehmer que está aqui do meu lado é da Rede Reforma advogado participou de todas as audiências e foi um dos que ajudou a fazer a lei das audiências de custódia surgiu numa audiência como essa aqui lembrando que para quem não lembra audiência de custódia obriga qualquer preso em flagrante a ser ouvido por um juiz em 24 horas aí o juiz analisa se ele foi torturado ou não se ele estava armado ou não e determina que ele siga preso que ele aguarde em casa em suma toma uma decisão a respeito disso lembrando que dados da própria defensoria pública nos primeiros dois anos é bom que se diga também que a audiência de custódia não é exclusivamente por causa da lei estadual tem a ver com o conselho nacional de justiça é bom que se diga isso para não fazer uma apropriação indevida do assunto mas é o único estado que tem realmente essa lei e sem dúvida nenhuma é um reforço porque ela está debaixo de ataque a lei está debaixo de ataque pelas forças que querem uma câmara corporal também que se teve uma audiência isso que eu queria dizer além dessa da audiência de custódia que permitiu nos dois primeiros anos que alguns milhares de usuários fossem soltos pelo juiz porque ficou claro que não eram traficantes então ela também embora não seja o ponto fulcral ela ajuda a aprumar porque você as vê sem audiência de custódia você fica quatro, cinco, seis meses preso sem que um juiz te ouça e depois chega a conclusão que você não era criminoso não podia nem estar preso mas aí você ficou seis meses preso então a audiência de custódia não acaba com a injustiça mas inibe dificulta e minimiza uma parte dela exatamente por isso está debaixo de fogo cruzado dos que querem derrubá-la e acabar com a audiência e junto com isso outra como? eles não querem soltar ninguém não querem soltar ninguém querem fazer mais e mais presídios e talvez desmatar algumas unidades de conservação para fazer alguns presídios e eu lembrei agora o próprio Ricardo Nehmer aqui do lado lembrou que foi em audiências públicas como essa que surgiram duas propostas que também foram convertidas em lei a lei que obriga as câmeras nos uniformes dos policiais a gente já está numa etapa avançada do cumpra-se e a lei que veda a prisão por réde de reconhecimento fotográfico outra lei importante a gente também usou dados da defensoria pública para conseguir uma base e aprovação dessa lei sendo que essa última a lei que veda a prisão por réde de reconhecimento foi aprovada por unanimidade depois de ter uma grande rejeição contra ela a bancada bolsonarista que era completamente contra essa lei que achava que a lei dava mole para os bandidos mas a gente teve uma audiência pública nessa sala aqui tinha dois delegados da polícia civil um da da cadepol da academia de polícia e o outro da perícia e ambos concordaram com a lei fizeram várias sugestões sugestões essas que foram incorporadas a lei sobre forma de emenda então vejam como é importante major é importante a presença no caso de dois delegados especialistas um da perícia era coordenador da perícia e outro da cadepol era um dos coordenadores da cadepol eles falaram deram sugestões que melhoravam que em suma corrigiam alguns pontos e aí nós incorporamos a lei ela foi aprovada por unanimidade e eu mesmo falei com o governador que sancionou a lei eu falei governador nós convidamos duas autoridades da polícia incorporamos todas as sugestões não há por que vetar e o governador sancionou essa lei isso é para valorizar audiências como essa e passo imediatamente então ao Ricardo Nehmer que é advogado e a que está representando a rede reforma obrigado boa tarde a todos e todas pela oportunidade eu vou começar aqui no meu lugar de fala falando como advogado e tentando responder se o usuário é criminoso vou dizer que se o direito penal ele não pune o suicídio ele não pune nenhuma pessoa doente ele não pune o diabético que come açúcar então sob o ponto de vista jurídico é um absurdo criminalizar o usuário poderia também sobre o meu lugar de fala eu falei como advogado poderia falar que eu sou mestre em sociologia e direito poderia falar que sob o ponto de vista sociológico a criminalização do usuário é uma criminalização imoral racista classista a lei do pito do pango que em 1830 institucionou a proibição da maconha ela é muito interessante porque ela não proibiu a plantação ela não proibiu fumar maconha ela proibiu o pito o pito era algo que era tradicional é interessante que mesmo com a lei do pito do pango em 1898 várias empresas vendiam cigarros índio então ou seja não havia repressão para quem ganhava dinheiro com isso e é interessante a gente pensar que naquela época em 1830 não vinha ninguém de cavalo do paraguai com maconha prensada e nem do nordeste então a plantação era feita em terras de ricos e quem fazia a fiscalização naquela época era a guarda e era a polícia não vou nem dizer que poderia ter corrupção mas eu acho que hoje depois da fala do Júlio e da Lília eu vou falar aqui como usuário de drogas eu acho que eu posso colaborar muito mais para responder essa essa questão se o usuário é criminoso o Júlio contou a história dele aqui que ele foi baleado foi preso como traficante a Lília como ela é tratada eu também sou usuário de drogas só que eu sou usuário de drogas diferentes eu tenho uma cor específica eu tenho uma classe específica e eu tenho um CEP específico eu não moro na favela então eu sou usuário de maconha e eu tenho uma autorização para usar maconha se chegar aqui o Major eu estiver fumando um baseado aqui na frente ele me abordar eu vou falar se o Major tem um super trunfo para mim não vale entendeu então se o usuário é criminoso a gente tem que investigar quem qual usuário que é criminoso então eu acho que a gente tem aqui uma questão e em cima do que a colega Nádia falou aqui se o usuário é criminoso a gente além de criminalizar o usuário preto e o usuário varejista e o traficante varejista que é quem está na favela a gente agora está criminalizando quem trabalha pelos direitos humanos o Joel está sendo injustamente perseguido eu vou te para não dizer que a polícia militar cometeu um crime porque através de um documento de inteligência que já não é inteligência porque se vazou não é uma inteligência para começar e esse documento ele vem dizendo que o Joel ele esse documento de inteligência ele pegou os cinco maiores bandidos da hierarquia e disse que o Joel era advogado da quadrilha o Joel nunca advogou para nenhum dessas pessoas o Joel é um advogado negro que era da reforma ele saiu da reforma porque ele foi defender especificamente o direito da pessoa negra o Joel faz parte da coalizão negra por direitos e o Joel durante a chacina do Jacarezinho foi quem tomou a frente foi quem montou o laboratório de monitoramento da UPP entendeu e o Joel não é só ele que é militante o Joel eu sou advogado sou branco milito dentro do Jacaré e outras favelas lá e não estou no relatório então eu pergunto mais uma vez quem é criminalizado eu queria também sugerir aqui dentro do que acontece em todas as audiências que aqui a comissão do cúmplice procurasse se informar porque não existe justa causa para ele estar num relatório da polícia não existe explicação para um relatório se é de inteligência vazar vazou por que dizendo que ele é advogado do crime saiu só o RG dele não saiu a OAB porque que não mandaram para a OAB quem tem que investigar advogado se está agindo certo ou errado é a OAB não é a polícia isso não é um estado democrático isso é um estado policial então dentro das sugestões aqui eu acho que o seguinte nesse relatório de inteligência não diz quem é o capitão que recebe dinheiro das maquininhas não diz quem são os policiais que andam com corrente de ouro e carrão na favela da UPP também não diz quem é que recebe o dinheiro do jogo de bicho e a gente precisa investigar esses relatórios de inteligência porque os relatórios de inteligência só relatam coisas que não tem justa causa até para serem investigadas nós estamos num estado não democrático um estado policial injustificado outra sugestão aqui que eu fiz da última vez e eu acho que ficou em esquecimento é que cabe à Assembleia Legislativa chamar o poder judiciário para conversar sobre a revisão da súmula 70 a súmula 70 ela faz com que casos igual a do Júlio que leva o direito ele é contraditório o policial normalmente ele está envolvido numa operação a gente viu casos aqui até de policiais manipulando e foram filmados trocando arma e que foram absolvidos a gente sabe que esse sistema de justiça ele protege quem age em nome das elites porque hoje se você for parar para pensar quem é o sujeito de direito sujeito de direito é quem é proprietário quem tem CPF quem paga imposto se você pegar um morador de rua e eu tive um caso de um morador de rua que uma vez ele veio me procurar porque tentaram jogar álcool em cima dele ele foi na delegacia para fazer a ocorrência e ele não tinha RG nem endereço e não fizeram a ocorrência então isso diz muito do Brasil que o cidadão é aquele que tem CPF produz e é proprietário e é isso também obrigado Ricardo Nemer ainda estou aguardando até o fim da audiência você dar uma ideia para um projeto de lei novo você sempre dá boas ideias vamos ouvir todos aqui da mesa eu queria ouvir agora o Major Mazelo que está aqui representando a polícia militar do Rio de Janeiro e já faria uma pergunta para o Major é claro que o Major não é responsável pela guerra a drogas ele não é responsável pela questão do Senado está querendo criminalizar todos os usuários ele é um servidor público que trabalha aqui não ganha o quanto deveria ganhar os salários a gente sabe que estão aqui achatados a gente luta sempre pela melhoria exatamente mas o Major você tem o teu tempo agradeço aqui pela presença pela participação transmita ao secretário aqui o nosso reconhecimento sempre quando a gente convida a Secretaria de Polícia Militar o comando da PM sempre enviam oficiais representando a corporação quando a gente aprovou Ricardo a lei das câmeras tinham cinco coronéis aqui na audiência cinco coronéis quatro eram da Secretaria da Polícia Militar e um era se não me engano da Casa Civil porque ele estava no segurança presente e na discussão nós até defendemos que a Câmara era um instrumento que defendia o bom policial de falsas acusações e que um bom comandante vendo as imagens podia programar melhor as operações de tal forma a morrer menos matar menos aprender mais armas e mais criminosos os coronéis fizeram sugestões deram depoimentos favoráveis e foi fundamental para a aprovação da lei de câmara nos uniformes a presença de cinco coronéis da PM aqui na audiência então queria saudar aqui a PM mas é que colocava e no seu tempo obviamente não está contando ainda uma pergunta para o Major Madelo que é a seguinte como a gente falou no início não existe nenhuma quantidade que diferencie o usuário do traficante a polícia militar está exercendo o policiamento é a sua função e a lei diz que um usuário mesmo a lei retrógrada que a gente tem diz que um usuário não pode ser preso não pode ser preso a minha pergunta é qual é a orientação que o comando da PM dá aos seus agentes que fazem o policiamento diário o policiamento nas ruas repressão ao crime qual é a orientação que o comando dá em relação a essa questão do usuário de drogas especificamente do usuário de maconhas não é só esse tema que a gente está tratando mas acaba sendo mais o mais falado o mais comentado há uma orientação em relação a isso quem se prende quem não se prende de como é que age numa circunstância como essa palavra é sua obrigado pela presença boa tarde a todos a todos a major Marcelo da subsecretaria geral operacional comentando ao professor Carlos Mink comento a todos demais qual a orientação quanto a a condução desse tipo de ocorrência hoje na corporação a gente possui um VADMECON de ocorrências policiais militares que nos preconizam adotar dados os procedimentos quando atendimento estou primeiro fazendo um apanhado geral para depois ir diretamente no tema juntamente com isso está toda essa parte além da orientação a orientação educacional quando se comportar a ocorrência também tem a prática que é feita nos berços de formação no Cefap e academia agora partindo para a parte prática no dia a dia como se conduz uma ocorrência a orientação da da tropa segundo dispositivos normativos é que se conduza a delegacia policial aonde a autoridade policial é que vai avaliar como registrar aquele tipo de ocorrência aqui a polícia militar não vai caber a polícia militar fazer esse tipo de valoração tá e aproveitando agora acho que não sei se eu consegui responder chegar no que o mas só para concluir major só para concluir tudo bem eu sei que é assim o procedimento mas de qualquer maneira o testemunho da ocorrência é do policial militar com certeza e o que aquele estudo de três anos atrás da defensoria disse é que uma parte significativa majoritária das condenações dos tais 3.600 o único testemunho que levou a acusação foi do policial militar que prendeu então embora seja verdade que o policial militar tenha que conduzir a delegacia o delegado ele não presenciou a cena quem presenciou a cena foi o policial militar e segundo a defensoria na maior parte dos processos de condenação o único testemunho de acusação que levou a prisão de um usuário como sendo traficante veio do policial que conduziu a ocorrência então não é só a questão de levar a questão da interpretação dos fatos do relatório dos fatos e do testemunho um breve complemento aqui do Ricardo Nehmer e tem uma questão tem uma questão bem o som está ruim tem uma questão muito importante que é uma prova diabólica porque você provar que não ia vender é uma prova negativa então é difícil você em juízo você negar que você estava com baseado que você não ia vender e a valoração que dão ao que o policial diz ele deixa o usuário numa situação de derrota porque como é que você vai provar que não fez é uma coisa que você não fez a gente chama de prova diabólica porque a prova diabólica no direito na inquisição era uma prova que só o diabo era capaz de fazer porque era impossível agora só rapidinho desculpa só o seguinte a súmula 70 que o Ricardo acabou de citar a súmula é assim o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação então isso tudo é porque a justiça a justiça apoia apenas o depoimento do policial militar a culpa não é da polícia não a culpa é da justiça é da justiça é verdade depois de todas essas interrupções vamos começar a contar do zero aqui o tempo do major Marcelo que houve a parte do a parte do a parte então volta a palavra para o major Marcelo vamos lá só para concluir a gente não consegue tem que sempre dar uma comentada o mais que chama a atenção que o o cabo policial a descrição do que aconteceu o que ele encontrou no local ele tem que relatar e assim ele não pode falar pelo pelo ali o conduzido então se por acaso perguntar óbvio que a gente vai numa ocorrência a gente vai vai arguir lá presencialmente na pessoa segundo fulano ele falou que está fazendo isso e aí cabe a autoridade fazer não cabe o policial o policial militar ele orientado nos meios de formação a não fazer não ter agora me foge a palavra uma relação não cabe ao policial militar não cabe ao policial militar conduzir a ocorrência e os fatos entregar daquela forma não cabe além disso não cabe ele prospectar o que aconteceu o que deixou de acontecer somente relatar o que foi encontrado o que foi visualizado aí eu acho que agora já já esgotei aí essa parte da resposta então agora me sinto vou fazer um comentário geral então primeiramente aqui como eu falei eu faço parte da Secretaria Geral Operacional a gente a Secretaria de Polícia Militar ela tem por norte cumprir toda a legislação vigente isso por óbvio e também a gente tem a gente também cumpre todas as normativas que regem a parte de direitos humanos então só para deixar isso como premissa é o óbvio mas sempre o óbvio tem que ser dito a gente está acompanhando aqui o depoimento de todos os participantes como o senhor Júlio aqui o que a gente pode falar eu sei que a ocorrência não foi diretamente com a Polícia Militar foi com a outra com a irmã mas como o próprio professor Carlos Mink falou hoje a gente tem a prensa da COP que nos ajuda a mitigar esse tipo de ocorrência não que seja 100% mitigada mas ajuda potencialmente mitigar esse tipo de ocorrência hoje também estamos sob o protocolo da DPF-M35 então qualquer operação que a gente venha fazer tem que ser comunicada ao Ministério Público a gente sofre entre aspas a gente sofre com a palavra fiscalização contínua do Ministério Público qualquer tipo de ocorrência que gere alguma dúvida o Ministério Público nos argumbe de imediato ele tem acesso imediato às operações que ocorrem agora pegando a segunda palestrante que já foi embora a senhora Lília a senhora Lília a gente aqui a gente tem esse norte de apoiar muito nos nossos berços de formação a gente tem seminais de direitos humanos para conscientizar a situação dos usuários não só usuários como outros públicos como de grupos vulneráveis e vamos lá terça-terceira palestrante e já envolve aqui com o doutor a questão da PP de Jacarezinho infelizmente eu me sinto prejudicado ao comentar porque não tenho conhecimento sobre o assunto que eu posso reportar que a gente tem uma coordenada de polícia pacificadora que se debruça sobre o tema provavelmente esse relatório de inteligência partiu desse comando de polícia pacificadora mas eu me sinto prejudicado ao comentar o que eu posso falar que a gente tem órgãos com uma subscrita de inteligência com o direito geral da polícia militar que pode dar a maior claridade do que aconteceu nesse tipo de caso a polícia militar é uma situação pública que está aberta a comunicação e esclarecimento dos fatos a polícia militar agora no seu dia 19 de maio apoia com o policiamento a marcha da maconha que vai acontecer agora nesse domingo a gente apoia qualquer ação popular dois minutos outra tivemos aqui a senhora Paula da SESEC que comentou aí também sobre as operações policiais ela falou sobre a questão do aprendizado que foi prejudicado por conta das operações policiais a gente teve como eu falei a gente tem até como a gente sofre monitoramento contínuo do Ministério Público a gente foi arguído eu não sei se o caso que a senhora Paula falou falar sobre o caso da Maré em específico houve operações policiais contínuas na Maré e a gente foi alvo no Ministério Público que a gente conseguiu demonstrar que também teve outras ações dentro da Secretaria Municipal de Educação que fizeram aquele período diretivo ali naquela semana em específico não foi a continuada aproveito na SESEC para saudar as ex-professoras Ana Paula Muzumex Silva Ramos Juta Lenglube e acho que eu consegui falar todos aqui que comentaram um pouquinho sobre todos que comentaram e a gente deixa sempre a oportunidade de qualquer um aqui que se sinta na vontade de fazer qualquer erguição junto à instituição fique à vontade Polícia Militar é uma instituição democrática de portas abertas e sempre logicamente ela sofre a fiscalização do Ministério Público que é responsável pela fiscalização das polícias mas também a estar de portas abertas ao povo que é para quem a gente presta esse serviço de policiamento ok? Agradeço a todos Obrigado Major vamos ouvir agora a doutora Lúcia Helena Silvia Barros de Oliveira da Defensoria Pública do Rio de Janeiro ela é defensora coordenadora da Defesa Criminal a doutora Lúcia Helena já participou de várias audiências aqui tem uma participação qualificada por favor a palavra é sua boa tarde a todas as pessoas que estão presentes as pessoas que nos assistem eu inicialmente em nome da Defensoria Pública eu gostaria de agradecer o convite a nossa instituição deputado Carlos Mink é sempre um prazer para nós estarmos aqui contribuindo com o debate é sempre um prazer estar aqui fazendo essa troca e é de fato uma troca oportunidade de ouvir a todos que estão presentes oportunidade de ouvir a todas as instituições muito embora a audiência pública ela faça uma pergunta o usuário é criminoso eu vou me permitir começar pelo final pela parte final exatamente para que a questão não se perca eu iria começar falando um pouco do usuário mas queria começar pela parte final primeiro porque o senhor citou a pesquisa da Defensoria e é só para esclarecer os dados então a pesquisa analisou 2.591 sentenças errei por mil botei mil isso data minha que foi impreciso proferidas entre agosto de 2014 e janeiro de 2016 envolvendo 3.745 acusados de infringir a lei 11.343 então daí que eu tirei o 3.700 então foi daí então não estava completamente errado e concluiu que 53,79% das condenações baseiam-se a pena nos depoimentos dos agentes de segurança que efetuaram a prisão 91,16% das decisões não levaram em consideração as condições socioeconômicas e pessoais do acusado de acordo com os dados poucos foram em sentença em que os juízes analisaram esses critérios para diferenciar a conduta de tráfico e porte de drogas para uso pessoal e eu fiz questão de começar por aqui e muito embora a gente esteja falando da figura do usuário mas a gente sabe da dificuldade que é a separação do usuário do traficante de drogas e que muitas das vezes tal qual o Júlio narrou no início o usuário ele é enquadrado como traficante de drogas essa questão muito nos angustia a gente se sente muito angustiado com tudo isso e respondendo especificamente sobre a súmula 70 do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro que diz que o fato de restringir se aprovará o depoimento de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação especificamente sobre essa súmula a defensoria ingressou em 2018 pedindo a extinção da súmula 70 do tribunal de justiça felizmente esse processo esse procedimento administrativo é um procedimento administrativo deputado ele teve ele teve andamento e ele está indo para o órgão especial para ser julgado se nós manteremos a súmula 70 do tribunal de justiça ou não no âmbito do estado do Rio de Janeiro o órgão especial do TJ o órgão especial do tribunal de justiça e é pensando nisso que a gente atualizou as nossas pesquisas então nós temos dados atuais que estamos juntando a esse procedimento administrativo nós temos alguns pareceres que nos alimentam na nossa proposta de extinção da súmula exatamente por achar que não há espaço para rebaixamento e eu vou usar um termo técnico mas eu já já eu torno a linguagem mais fácil não há espaço para o rebaixamento do standard probatório não há espaço para rebaixamento das provas da obrigação de provar nós precisamos ter provas sólidas e não é com isso e não é por isso que estamos desacreditando na polícia não é por isso que estamos desacreditando na polícia militar ou na polícia civil de maneira nenhuma de maneira nenhuma ou mesmo no judiciário o que a gente quer é que seja elevado o nível de prova para que a gente possa fazer justiça para que a gente possa ter a condenação daquele que tem que ser realmente condenado e a absolvição daquele que tem que ser absolvido nós não podemos ter nós não podemos ter o nosso sistema penitenciário o nosso sistema carcerário com uma maioria de pessoas negras nós não podemos ter isso isso tem que ter uma resposta tem que ter um fim e eu espero sinceramente que a gente consiga fazer a diferença porque o Rio de Janeiro que decide aqui reverbera em outros estados essa questão ela avança para os demais estados então a gente precisa dar um passo além e talvez com a vinda das câmeras corporais talvez isso eu já vou finalizar me perdoe talvez com a vinda das câmeras corporais ela disse que você ainda tem dois minutos eu vou chegar lá mas eu já estou pedindo desculpa já porque estou anunciando que vou passar um minutinho mas é rápido com a vinda das câmeras corporais com o incentivo às câmeras corporais isso é um alimento para que a gente eleve o estande probatório não pode a gente tem meios de trazer a segurança para a população que é segurança também para a polícia que é segurança também para o judiciário de condenar aquele que efetivamente tem que condenar não é condenar uma pessoa condenar um inocente condenar um usuário como traficante mas respondendo a sua pergunta a pergunta que nos move nessa audiência pública e que eu acho que essa pergunta usuário criminoso ela perpassa por diversas questões perpassa por diversas questões porque em nome da saúde pública que nós temos o bem jurídico penalmente tutelado na lei 11343 de 2006 que é a lei de drogas que trata de política de drogas mas será que a gente realmente está falando de saúde pública será que a gente realmente está falando de saúde da população da nossa coletividade eu penso que a saúde pública a nossa saúde ela não pelo menos não poderia estar separada de uma avaliação de preservação de princípios constitucionais e eu digo quando eu falo de princípios constitucionais eu falo dignidade humana que é para todas as pessoas sem distinção quer seja usuário ou não de drogas princípio da lesividade será que estamos realmente ofendendo bem de terceiro com a utilização de drogas isso tudo são reflexões que são importantes de serem discutidas é importante trazer para o debate o princípio da alteridade será será que realmente nós estamos respeitando esses princípios constitucionais pois bem e aí já me encaminhando para o final criminalizar o usuário de drogas chamar o direito penal para resolver um problema que está se entendendo como de saúde chamar o direito penal que é considerado todo estudante no primeiro período da universidade aprende que o direito penal é a última raça é a última razão chamar o direito penal para resolver um problema que estão afirmando que se afirma ser de saúde será que estamos trilhando o caminho certo talvez a gente tenha que partir dessa avaliação talvez a gente tenha que partir dessa análise dos impactos na sociedade do que é dizer para o usuário que ele é criminoso então a gente tem que partir dessa avaliação pode ser que a gente entenda conforme está mas a gente tem que discutir a gente tem que debater a gente tem que colocar na mesa e entender realmente se é esse o caminho que vamos trilhar muito obrigada me perdoe por ter passado obrigado você doutora Lúcia Helena Silvia Barros defensora pública aqui vamos adiante aqui o Ricardo Neymer quer fazer uma rapidíssima pergunta doutora Lúcia parabéns pela iniciativa da pedido de revisão da súmula não sabia tentamos uma vez junto à Universidade Federal Fluminense e Departamento de Segurança Pública porque o próprio regimento diz que as universidades de segurança poderia provocar mas eu quero perguntar se é de interesse da Defensoria que as instituições participem desse processo político e desse debate e o que você acha da própria Alerj pela comissão do cúmplice tente participar ou chamar os desembargadores que vão falar sobre isso para debater o assunto Alô Olha nós estamos obrigada pela pergunta nós estamos contando com apoio de todos porque o nosso interesse é que seja feita justiça no estado do Rio de Janeiro e que seja reverberado para os outros estados da federação então queremos muito sim o apoio de todos que puderem nos ajudar a luta não é só da Defensoria Pública a luta é de todos nós Perfeito Obrigado Muito obrigado Bom os últimos dois da mesa que não falaram a gente deixou propositalmente para o fim tem que ver com a atividade desse domingo também então vamos ouvir agora o Henrique Neves que é produtor cultural e um dos organizadores da Márcia da Maconha por favor Henrique obrigado pela presença palavra é sua Boa tarde a todos a Marcha da Maconha do Rio de Janeiro agradece a presença aqui nessa nessa plenária em primeiro lugar no meu lugar de fala enquanto usuário eu sou maconheiro desde 1990 eu trabalho com artes e sou ativista desde 2009 quando eu percebi que todo todo o caminho que um maconheiro percorre dentro dos seus primeiros baseados até entender que toda essa política de bateção de carne que acontece do Estado a maconha é legalizada a maconha é legalizada no Brasil dependendo do seu CEP dependendo da cor da sua pele e isso tudo reverbera de uma maneira muito cruel dentro da população preta pobre periférica e com isso tudo o usuário não é criminoso o usuário ele é o motoboy que entrega a sua comida o usuário ele é o seu advogado que te defende em qualquer colocação é o seu professor o usuário é o seu médico inclusive um dos maiores usuários e gama de uso de drogas lícitas e ilícitas está na medicina por carga de trabalhos e acesso a determinadas drogas então assim o usuário ele não é criminoso criminoso é o Estado que com a desculpa de proibir ou assegurar a saúde de uma população mata tortura restringe acesso esse sim é o criminoso com relação a marcha da maconha é um processo que vem desde 2002 a gente foi provocado por uma portuguesa que estava no Rio de Janeiro fez um primeiro ato a partir de 2004 2005 começa-se a ter uma efetividade e uma sazonalidade da execução da marcha em 2009 2010 2011 a gente sofre uma repressão da parte do Estado muito grande e junto ao STF a gente consegue o direito de falar sobre maconha que é um direito que a gente está exercendo aqui agora nesse momento porque até então falar sobre maconha falar sobre uso de drogas era considerado apologia às drogas previsto com punições e sanções da lei em 2006 vem a nova lei de drogas e o usuário passa a não ser mais criminalizado o que deveria diminuir o número de encarceramento ele aumenta o número de encarceramento por uma questão subjetiva que já foi discutido aqui de várias maneiras a palavra do agente da lei que prendeu o o usuário né a seu CEP a sua condição financeira né e em 2009 um presidiário portando 2 a 3 gramas de maconha dentro da sua cela dentro de um presídio né é considerado traficante e começa um processo do Estado contra ele por portar 2 a 3 gramas de maconha dentro de uma cela né o Estado foi omisso na hora que essa droga entrou dentro da cela né mas não é omisso em querer dizer que um usuário de maconha dentro do presídio é traficante também né isso tudo começa em 2009 em 2011 a gente consegue o direito de falar sobre a maconha falar sobre drogas e não ser considerada apologia né em 2014 a gente consegue o direito né de ter acesso a maconha medicinal né e e agora de 2020 pra cá a gente sofre uma onda conservadora uma onda é completamente hipócrita de uma parte da sociedade que a gente sabe muito bem que é quem controla o tráfico de drogas que são os financiadores do tráfico de drogas que são os maiores responsáveis né tá tudo no artigo 36 um dos artigos menos usados na lei de drogas o André com certeza depois vai falar sobre isso quando a gente pensa que vamos estabelecer algum tipo de critério né único e claro para definir o que é usuário o que é traficante né depois de depois de 12 13 anos quando o STF resolve realmente julgar essa causa o que acontece é que vem uma onda conservadora do Senado na presença do Lira na presença do Pacheco né e vem pra vem com a PEC 45 que volta a criminalizar o usuário né inclusive dentro do congresso agora eles querem que seja uma pena equivalente ao tráfico de drogas né não mais uma só uma mera desculpa o termo mera não não é porque não tem nada de mero nisso uma internação compulsória dentro de uma casa de saúde né não tem nada de mero nisso desculpem as minhas palavras e a gente se pega de novo num retrocesso do mundo né a gente tem esse ano a Alemanha né legalizando o uso e o porte de determinada quantidade a gente tem os Estados Unidos ontem o Biden né tá reclassificando a maconha né do nível 1 para o nível 3 isso vai facilitar né a federalização da legalização da maconha nos Estados Unidos a gente tem países como a Tailândia e o Brasil resolve retroceder mais uma vez e criar essa essa lei louca insana que a gente tá tendo que reagir e falar sobre eu queria para finalizar convocar a todos para domingo agora dia 19 a partir das 2 da tarde a concentração ali no Jardim de Alá na Praia de Ipanema né e a partir das 16 e 20 a saída do nosso cortejo da nossa celebração sobre a maconha né e dos nossos reivindicações enquanto usuários enquanto pacientes né e é isso obrigado desculpa se eu fui me estender beleza Henrique Neves produtor cultural obrigado pelas palavras então fechando aqui a mesa vamos ouvir o nosso André Barros advogado da marcha também um estudioso do assunto uma pessoa que dedica anos e anos a discussão da legalização da não criminalização é ótimo ter aqui você conosco mais uma vez companheiro André é tá meu companheiro parceiro Carlos Bink né nós somos amigos de décadas né vamos lá o Errecão passou a bola né então vamos começar a lei de drogas tem três crimes comprar vender e financiar comprar é o artigo 28 que não existe mais a pena de prisão que é o portar para uso próprio plantar pequena quantidade para uso próprio artigo 28 o vender é o artigo 30 e 3 a pena é de 5 a 15 anos de reclusão é nesse artigo que eles balearam o julho prenderam o julho e prendem milhares de pessoas jovens negros e pobres no Brasil e tem o artigo mais grave da lei de drogas o artigo 30 e 6 financiar e custear o tráfico de drogas pena 8 a 20 anos de reclusão maior que a pena do homicídio simples que é de 6 a 20 anos de reclusão nesse artigo 36 eu sou advogado criminal desde 1988 sou filho de advogado criminal e sou amigo meu pai era amigo dos grandes advogados do Rio de Janeiro só dois Nilo Batista e Tessio Luiz e Silva e vários delegados de polícia nunca um disse para mim que viu um inquérito policial no artigo 30 e 6 da lei de drogas a finalidade do inquérito policial é preparar a ação penal a denúncia do ministério o ministério só denuncia se tiver o inquérito policial e a finalidade do inquérito policial é investigar certo então o seguinte pessoal se não existe inquérito policial no artigo 36 nós podemos afirmar que não existe combate ao tráfico de drogas porque não existe investigação no crime principal que é o artigo 36 então o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro é uma farsa é racismo então legalmente está provado que não tem combate ao tráfico de drogas agora vamos ao mercado porque a maconha como cerveja como açúcar como café é o mercado todo mercado tem uma cadeia produtiva qualquer produto de um mercado que tem uma cadeia produtiva no caso da maconha qual é a cadeia produtiva plantar produzir distribuir distribuição atacado e varejo só que na favela antes do varejo tem o setor de indolação porque nunca ninguém viu na favela o cara chegar chegar lá na boca tem um quilo o cara diz assim tira um pedaço aí não já vem tudo indoladinho cinco reais dez reais barato para o pobre comprar porque a classe média não compra na favela isso é conversa fiada pouquíssimos vão na favela pouquíssimos então eles entregam para os garotos a carga o que é a carga são quilos já tudo em pequenas partes para ter o controle então esse negócio que a gente vive no Rio de Janeiro da polícia ser mandada porque a polícia a polícia é a ponta da ponta também a polícia militar é a ponta da ponta a polícia ir na favela para reprimir o cara que recebe uma carga indolada e dizer que isso é combate ao tráfico de drogas nós estamos falando de um mercado de toneladas só uma carga que chegou porque por acaso o governo atual vem investigando fazendo interceptação telefônica e viram que tinha uma carga que quando chegou no Rio de Janeiro ela obviamente tem que ser escoltada da mesma forma que tem um cara do morro que está com um fuzil para proteger aquela carguinha de dois quilos a carga de toneladas que vem do Paraguai tem a escolta e quando chegou no Rio de Janeiro a escolta era feita pela polícia inclusive no caso a polícia civil mas eu não quero acusar a polícia porque esse negócio de falar mal da polícia entendeu porque não é a polícia são milionários e bilionários isso são operações financeiras o caminhão de carga que chegou na cidade da polícia um caminhão tinha 37 toneladas de maconha se tu botar um real o grama a carga era de 37 milhões e a interceptação viu que a polícia que entregou essa carga na favela de Manguinhos que fica do lado recebeu 200 mil isso é mesmo trocado trocadinho uma carga de 37 milhões então concluído deve rolar no Rio de Janeiro por mês de maconha uma carga 100 toneladas de maconha pode ter certeza pode ter certeza então o seguinte pessoal finalizando o seguinte o único movimento social que tem uma proposta real e concreta para a segurança segurança pública do Rio de Janeiro porque essa coisa do Rio de Janeiro ele ficar comando vermelho terceiro comando milícia e o jornal botando aí todo dia o cara lá na televisão pegamos não sei o que porque no Rio o pessoal gosta de uma novela eu também gosto de novela aí viraram virou uma novelinha novelinha CVTC milícia isso não manda nada rapaz isso não manda nada alguém já viu um milionário preso por tráfico de drogas do sistema penitenciário brasileiro porque para mim o seguinte se o cara não é milionário ele não é traficante isso é papo furado isso é papo furado então finalizando o seguinte e não vai resolver e se ficar nessa não vai resolver perseguir comando não sei o que comando não sei o que lá achar que na favela que no presídio faquizão se os caras tivessem moral inclusive para começar não revistariam a mãe deles a filha deles do jeito que revistam numa penitenciária se eles tivessem alguma força então o único movimento social sério que faz uma proposta séria sobre segurança pública no Rio de Janeiro para iniciar a conversa é a marcha da maconha é a marcha da maconha o resto porque só tem um jeito tem que legalizar porque os Estados Unidos já está aqui vendendo maconha em óleo dominando o nosso mercado Estados Unidos Canadá Reino Unido e para nós temos que a legalização da maconha é uma questão de segurança pública e na minha visão para gerar emprego como vem acontecendo nos Estados Unidos a gente tem que legalizar a plantação a produção a distribuição o atacado e eu quero até saber o setor de dolação tem maior curiosidade deve ser maneiríssima os caras é maneiro para caramba é bonito as dolinhas as dolas bonitas e o varejo dá maconha para começar a falar sério sobre segurança pública a boca tem que ser vendido na favela para gerar emprego renda para o dinheiro ficar para esses bilhões bilhões 37 bilhões só no caminhão já pensou-se em Manguinhos um milhão que todo mês vende terminou um milhão que todo mês vende ficasse na favela de Manguinhos é isso desculpa valeu valeu André inclusive André Barros um dos setores que se opõe a legalização é o traficante porque hoje ele acaba tendo o monopólio o monopólio da venda tirando os auto plantadores bem pessoal nós todos da mesa já falaram nós temos cinco inscrições uma reinscrição do juros nós temos cinco inscrições vamos dar dois minutos para cada um porque a gente está no avançado da hora a mesa também teve a sua biodiversidade todos os setores foram então vou pedir para a nossa dileta assessoria que controle dois minutos então nós temos inscritos aqui o Rafael Coelho da sociedade civil João Menezes da UFRJ a Xamã Siriane dos povos indígenas a Monique Prado também está aqui como sociedade civil o Júlio Barroso que já foi o primeiro depoimento ele quer se reescrever e como foi citado por vários tem o direito a tréplica também dois minutos então vamos dar dois minutos para cada um e depois para concluir vamos ver não obrigatoriamente todas as pessoas da mesa quem sentir que foi citado foi provocado ou quer esclarecer algum ponto então também terá direito naturalmente a poucos minutos para completar então chamo Rafael Coelho da sociedade civil para o seu depoimento para sua intervenção obrigado pela presença boa tarde a todas e a todos hoje de manhã quando eu estava vindo para cá eu lembrei o motivo pelo qual me fez gostar de política e entrar na política e foi justamente porque quando eu tinha 15 anos eu vi uma notícia de um garoto que se chamava João Pedro e ele tinha sido finalista na Olimpíada de Matemática ele era morador do Complexo do Alemão e esse garoto ele foi alvejado foi assassinado pelo Estado então naquele dia surgiu uma interrogação na minha cabeça que é por que essa criança está sendo assassinada pelo Estado e desde aquele dia eu estudei muito segurança pública participei de vários debates como esse aqui e hoje eu tenho a resposta para isso essa guerra ela continua justamente porque tem muitas pessoas que lucram com ela tem muitas pessoas que ganham com ela então políticos até mesmo alguns dessa casa se autopromovem com o discurso da segurança pública com o discurso da guerra aos pobres os senadores que estão votando a PEC também a mídia que passa o dia inteiro notícias sobre isso na hora do nosso almoço na hora da tarde que as pessoas estão voltando no trabalho ganham com isso os grandes traficantes de droga que o André estava falando ganham com isso os grandes traficantes de arma ganham com isso e não são as pessoas que estão na favela não são aqueles garotos que estão na favela então eu acho que chegou o momento de a gente dar um passo à frente tratar esse assunto com uma seriedade maior e trazer à tona a urgência da legalização da maconha no Brasil a gente está recuando muito falando de criminalização mas a gente não quer só a descriminalização a gente quer a legalização da maconha no Brasil e não uma legalização para o mercado uma legalização para a gente ter grandes Apple Stores da maconha em Ipanema que vão vender uma maconha a um preço extremamente caro a gente quer uma legalização da maconha com reparação histórica que garanta o autocultivo que garanta que o dinheiro arrecadado pelos impostos vão ser usados para reparação histórica nesses territórios que foram tantos atingidos esses anos todos então eu espero que assim a gente não volte a ter outros João Pedros outras Dudas outras Maria Eduardas outros Cauãs outros João Pedros e até mesmo outros policiais que também perdem a vida nessa guerra aos pobres então para concluir viva a luta antimanicomial viva a redução de danos e viva o movimento antiproibicionista muito bom obrigado Rafael Coelho pelo seu depoimento vamos ouvir agora João Menezes da UFRJ obrigado também pela presença também é nosso conhecido de várias audiências de várias marchas eu quero lembrar de uma audiência de 2007 eu acho uma das suas primeiras e que uma das propostas é a proposta que eu faço agora que é aquela de que só pode haver crime de tráfico eu sei que tem uma parte federal mas a gente pode fazer muita coisa em parte estadual em vários pontos eu imagino que alguns possam dar esses pontos e que o tráfico só pode ser a pessoa só pode ser indiciada acusada de tráfico mediante investigação flagrante não poderia ser uma justificativa de indiciamento de acusação para tráfico só mediante investigação qualquer flagrante claro flagrantes muito grandes em uma via de transporte intermunicipal interestadual talvez pudesse esses detalhes são detalhes mas o importante é isso não pode ser por flagrante e eu quero dizer que eu falo isso por uma coisa clara que é não existe fundamento médico-científico para proibição criminalização de droga como uma ação de saúde pública de proteção de saúde simplesmente não tem não tem teste pré-clínico exame de fase 1 fase 2 fase 3 não tem o suficiente para ele virar uma política pública isso faz o que me dá uma certa pena dos agentes de segurança ele faz deles cúmplice de uma lei que é criminosa por não ter fundamento então eu tenho uma certa dificuldade mas coitados porque eles estão cúmplices a gente sabe que uma uma lei que não é não tem fundamento não é desculpa da pessoa obedecer a lei é uma lei que não deveria ser obedecido pelos agentes de segurança pois eles estariam cometendo um crime contra a constituição da privacidade da individualidade entende então por que? porque não tem fundamento é isso obrigado eu falo como médico valeu obrigado obrigado João Menezes obrigado aqui por lembrar mas só da maconha que eu concordo com o André Barro muito agora vamos chamar xamã siriane povos indígenas muita gratidão a todos quero agradecer seu grande espírito eu quero agradecer todos espíritos da luz aqui para proteger o que a gente está falando nos guiamos sempre dentro da luz eu queria contar uma história nós crescemos como o xamã sempre tinha as medicinas que eles falavam para nós a gente tem que usar para a expansão da consciência e uma dessas medicinas sagradas chama xoruruma que eu acho que aqui eles chamam maconha mas maconha não é xoruruma porque a xoruruma é uma medicina de expansão da consciência uma medicina que para você usar você tem que rezar tem que fazer dieta tem que sentar numa roda uma roda espiritual e tem que cantar ícaros sagrados e você vai usar e aí você vai conectar com o espírito dela e ela vai trazer informação da astral para você para você poder curar outras pessoas e antigamente só os xamãs poderiam usar essas medicinas não foi uma coisa que se vendia fora como um traficante minha pergunta como que essa medicina tão sagrada agora é uma droga e como que o traficante está vendendo essa medicina tão sagrada que o nosso povo não dá para outras pessoas só o xamã poder usar isso então para nós essa não é uma droga essa é uma medicina um espírito muito sagrada como que essa medicina está misturada com uma droga gratidão Obrigado Obrigado eu tive também muito contato com o Alex Polares e a comunidade de Santo Daime que foi uma comunidade que conseguiu legalizar o o Supremo considerou que era uma droga espiritual usada para fins espirituais de uma comunidade e eu sou amigo do Alex do tempo da resistência a ditadura ele continua viveu muitos anos na Amazônia agora está em Visconde de Mauá e isso é importante dizer que é uma droga que depois de muita luta foi reconhecida como uma droga para fins espirituais ninguém pode ser preso por produzir ou usar o Daime ou o Ascar porque assim foi reconhecido então é interessante esse seu depoimento bem ouçamos agora Monique Prado está aqui presente já disse que ela trabalhou muitos anos conosco é responsável por algumas dessas legislações a gente vai organizar no passado algumas audiências como essa Monique Prado um prazer vê-la aqui forte combativa como sempre boa parabéns pela audiência Miki parabéns também Natália trabalho lindo muito bom ouvir todo mundo eu quero fazer para vocês um convite dia 24 de maio sexta-feira que vem às 18 horas a gente vai fazer uma entrega de moções antiproibicionistas para grupos coletivos grupos de pesquisa enfim para todo mundo que está ligado a essa luta antiproibicionista que está agindo está pesquisando sobre isso e a gente quer que seja um grande encontro da gente se ver se olhar se abraçar fazer fumaça também e no final vai ter um momento de confraternização o deputado estadual Carlos Miki você está super convidado a gente quer muito sua presença vai ser na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro na Cinelândia bem pertinho do metrô assim na cara do metrô então quem quiser por favor compareça obrigado obrigado a você Monique agora excepcionalmente o próximo é uma reinscrição do Júlio Barroso mas como ele foi muito citado tem direito a tréplica bem eu vou ser bem rápido primeiramente eu quero agradecer ao deputado Carlos Miki pelo convite quero parabenizá-lo pela iniciativa muito importante para a nossa sociedade para a nossa comunidade carioca e eu vim aqui para fazer também um convite que além de domingo que vai ter a marcha da maconha vai ser lá do Jardim de Alá saída do Jardim de Alá lá na na praia de Ipanema ou a praia do Leblon nunca sei no dia 8 de junho vai ter a marcha da maconha da Lapa que vai ser no sábado então no dia 8 de junho já está autorizado inclusive pela polícia militar pela gloriosa polícia militar já autorizou a marcha da maconha da Lapa então vai ser dia 8 às 4h20 saída dos arcos da Lapa até o Largo da Lapa vamos ter a participação do planta na mente também então está todo mundo convidado e é isso então que eu gostaria de falar valeu Júlio obrigado agora eu faço uma pergunta aos integrantes da mesa como eu disse não é obrigado querem fazer alguma consideração que julgam que diz respeito a sua intervenção a sua atividade esclarecendo ou respondendo algumas das questões que foram levantadas bom só vou Ricardo Nehmer só vou reforçar aqui que é super importante apoiarmos essa iniciativa da defensoria pública entendeu verdade eu vou fazer com que a assembleia se associe é algo que vou tentar fora de brincadeira há 14 anos eu milito na área de política de drogas estudei como essa súmula ela foi feita não vou falar a toque político está sem debate e louvável e precisamos apoiar o Ricardo deixa eu te dizer uma coisa tem uma questão uma súmula outra essa a gente conseguiu derrubar mas não era sobre esse assunto era sobre consumo que era uma que considerava várias ações de consumidores que se sentiam prejudicados como mero aborrecimento tinha um número que obviamente eu me esqueci qual é que era pode ser 14 ou 18 não sei qual o número então nós fizemos uma audiência pública na antiga LERJ no plenário tinham umas 300 pessoas muitos advogados especializados em direito do consumidor tinha desembargadores promotores houve um movimento e doutora Lucelena nós conseguimos com base nesse movimento derrubar a súmula número tal que eu esqueci que transformava todos esses processos em mero aborrecimento então você você em suma foi prejudicado pela pela light pela telefônica etc etc dias e dias perdeu várias coisas entrava com processo tinha advogados especializados tinha juizados especiais com ações que eram 10 mil 20 mil 30 mil de ressarcimento e essa súmula transformou isso tudo em mero aborrecimento o ressarcimento era 400 reais 500 reais além de tudo quebrou os advogados todos que trabalhavam com o direito do consumidor e houve essa movimentação e a assembleia se uniu muito e essa súmula foi derrubada pelo pleno pelo órgão especial do tribunal de justiça então assim como a gente derrubou aquela vamos fortalecer a defensoria para derrubar a súmula 70 André Barros rapidinho isso que você está falando porque é o seguinte agora você lembra dessa história mais ou menos essa que eu contei agora lembro do abero aborrecimento não, me lembro não participou agora é o seguinte agora o abero aborrecimento é o seguinte aí o cara ganha lá uma merreca o advogado realmente o advogado trabalha para caramba para chegar no final da causa o cara ganha 2 mil reais quanto é que o advogado vai ganhar? 400 300, 400 contos aí agora é o seguinte isso tem que ser investigado aí se você quiser recorrer você ganha 2 mil reais se você quiser recorrer o recurso custa no mínimo 2 mil reais então é o seguinte isso aí esse aumento desses recursos isso está acabando com o consumidor e privilegiando as altas contas de água altas contas de luz bancos etc então a gente tem que olhar isso aí também pelo que você está dizendo então essa vitória foi apenas parcial a gente derrubou a súmula não é sempre assim tu consegue uma vitória como por exemplo uma outra luta para fazer o não aí eles eles olham a tua vitória bom vamos ver agora como é que eu vou ferrar ele tá muito bem vamos então quero fazer um comentário tá bom um comentário a nossa companheira que está aqui representando a Renfa a Nádia Carvalho oi oi então não na verdade eu queria fazer um comentário porque eu acho que é importante reproduzir essa informação a OMS disse que o Brasil reduziu de 2010 desde 2010 até 2024 e aí eu tenho mais ou menos essa mesma época de tempo de militação de predicionista reduziu em 35% o consumo de cigarro no Brasil e o Max Maciel na última audiência pública o deputado Max Maciel de Brasília do Distrito Federal na última audiência pública da PEC 45 lá em Brasília nos rememorou que essa diminuição se deu sem disparar um tiro apenas com regulamentação de fronteiras regulamentação da produção do comércio da propaganda e fundamentalmente educação para o uso do cigarro e tratamento e acesso a saúde pública e tratamento para o abuso do cigarro em saúde pública então acho que a gente tem uma boa pista de como tratar o tema do uso das outras drogas pós-critas o Ricardo Neme falou isso no meu ouvido aqui no início e é verdade porque você vê o seguinte se o objetivo é reduzir o proibição não reduziu mas a campanha do cigarro inclusive aquelas fotos eu já vi que daquelas fotos horríveis que tem atrás dos maços como o brasileiro homem é muito machista uma das piores é aquela da broxação que realmente é verdade isso entope lá os vasos então essa campanha agressiva e você falou bem a educação muitas vezes o cara ficou consciente do fumante passivo você está fumando aqui no trabalho eu estou do seu lado e vou pegar câncer porque você está fumando do meu lado então esse tipo de campanha acabou sendo muito mais efetivo não matou ninguém ao contrário acabou livrando milhares de mortes por câncer vários tipos de câncer pulmão laringe língua tudo sem disparar um tiro sem prender um jovem apenas trabalhando conscientizando a sociedade bem lembrado o nosso companheiro Henrique Neves quer fazer um último comentário curto também estamos já partindo para o finalmente vamos concluir só para concluir nesse raciocínio a gente tem vários mercados de drogas legais como chocolate como café como as farmácias as cervejas e a gente não vê a Antártica guerreando usando armas de guerra contra a Skoll ou contra a Heineken a gente não vê dentro de um bar uma separação destilados para a direita fermentados para a esquerda a gente não vê nenhum tipo de guerra para controle de ponto entre a Cacau Show e a Copenhague isso tudo são mercados de drogas legais lícitas que são regulados e que não geram nenhum tipo de violência a população preta pobre periférica é verdade brigam nos tribunais brigam na televisão brigam nos preços exatamente é o mercado a Ambev comprou todas as cervejas mas não contratam gente armada para matar o adversário o concorrente é uma questão de mercado bem lembrado Henrique a Ambev comprou a Antártica comprou a Brahma comprou a Skoll comprou praticamente todas as marcas de cervejas nacionais isso é uma questão de mercado e não de guerra bem lembrado Henrique bom vamos então declarar essa audiência sincerada mas não a luta por uma política democrática de drogas contra o encarceramento abusivo contra a criminalização dos usuários e vamos continuar avançando seja com a canábis medicinal seja tentando impedir que o congresso aprove esse absurdo e acompanhando a conclusão desse julgamento do supremo que não vai resolver o problema mas vai pelo menos impedir que um usuário com quantidades pequenas possa ser injustamente e vamos sim adotar a posição que o Neymer levantou aqui de divulgar e apoiar essa ação da defensoria contra a a cláusula a súmula 70 a súmula melhor dizendo a súmula 70 está encerrada a sessão todos domingos nos encontraremos na março e como sempre forte abraço saudações biodiversas e planetárias isso que lhe dá certo 70 de novo a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto